Bem pessoal, finalizando o piquete ou cercado para os avestruzes está aqui a tela da Belgo Mineiro, a tela campestre e estamos colocando aqui provisoriamente a tela em cima por conta da urgência de soltar alguns avestruzes aqui então como podem ver aqui estão os avestruzes e aqui a gente vai colocar ele aqui está o arame, o arame também é belgo belgo galvanizado, diâmetro de 1,65 um quilo de arame dá para colocar a tela ali em cima e aqui é a tela campestre, também da Belgo um grande abraço ao nosso amigo Danilo da Belgo Belgo campestre, não é isso? é isso aí aqui está os pedreiros, já estão colocando a tela aqui é um piquete, onde estão os emus e aqui ele está colocando a tela ali e aqui vai ser chumbada aqui com cimento, cerca de 10 centímetros e o restante vai ser amarrado com esse arame são 50 metros cada rolo e esse é o Romero Baio que está trabalhando e o filho dele, Fábio Baio então aqui a gente vai terminando, vai até lá em cima e finalizando aqui bem, aqui é o canto o canto da cerca onde nós vamos mostrar como utiliza a chave charroa que é essa chave aqui belgo charroa belgo arames então o que a gente faz, coloca aqui a chave e coloca aqui colocou a chave aqui aí esse ganchinho, ele vai pegar o arame e vai torcer vai torcer dessa maneira só é girando 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 fácil fácil e fica bem feito não fica ponta para que os avestruzes se machuquem aqui da mesma forma rapidinho a gente faz esse esse trabalho e fica muito bem feito e sem pontas que machuque a ave mais um aqui só mostrando direitinho a gente vai pegar a chave aqui vai colocar aqui digo aqui só vai fazer isso aqui eu errei aqui vai pegar a chave aqui e vai fazer isso aqui só isso só isso acertou o sentido só é torcer pronto aqui ele fica bem certinho e assim sucessivamente em todos os arames rapidinho depois que pega o jeito tem o que fazer rapidinho a gente faz esse trabalho e a cerca fica perfeita é isso aí agora que terminamos foi terminado o lado lá os pedreiros já estão no final já estão vindo ali vamos agora soltar os avestruzes acerca lá no canto já está feita a tela já instalada agora vamos soltar os avestruzes vamos para a nova casa vamos lá vamos isso vai sai agora saindo vai saindo isso agora fecha aqui aí Fábio aí vamos subindo vamos subindo aí vamos lá agora fora aí aí vai lá vai rapaz vai 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 entra aí aí isso aí tem espaço para vocês vamos lá vai rapaz vai embora vai rapaz, estão com medo vamos, vamos vai, vamos conhecer o novo cercado de vocês, vai vai embora, vai rapaz estão com medo vai lá, vai vai, vai vai embora, vai vai passear, vai isso vai, vai olha aí pronto novo lar aí agora está faltando só o término, né vai, vamos para o cercadinho vai, vai, vai vai embora, vai vai embora, vai vai isso 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 pronto pronto pronto, aqui só está faltando agora o término já foi colocada a tela agora está faltando chumbar aqui com cimento né e algumas amarrações aqui né o demais está tudo pronta vamos poder observar ó ela está em cima toda prontinha chovendo muito muita chuva mesmo aí parece que molhou aqui deixa eu tirar aqui isso é uma gota d'água aqui é o final do piquete aqui é um pé de moringa ceifeira está muito bonita é uma moringa ceifeira coloquei essa proteção está faltando terminar ali aquele aquele espaço e tudo prontinho tudo prontinho ali os trabalhadores estão conversando né e aqui o piquete deles parece que já se esconderam bem pessoal chegamos ao final do vídeo ouvindo o belo canto das aves silvestres né dos pássaros cantando a nossa volta né vale salientar que o criatório Júnior Cardoso não é a favor é totalmente contra a captura e a criação em cativeiro de aves da nossa fauna né criamos aves ornamentais e exóticas como esses lindos avestruzes é aqueles que não são inscritos no canal se inscrevam deixem o seu like compartilhem o vídeo e não esqueçam de ativar o sino de notificações para receber notificações dos nossos próximos vídeos pessoal visitem os canais dos nossos amigos e parceiros Marcelino Colatino e Criações Colatino né fiquem agora com essas belas imagens né desses belos exemplares um grande abraço do criatório Júnior Cardoso Z douiten Júnior Cardoso Júnior Cardoso Isil Cardoso ken do Júnior Cardoso Exteriores 스 az찰 cor de ر irmã cônical Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.